Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa Cordeiro e esse é o canal Hiperatividade. Se você não conhece o canal ainda e gosta de assuntos como Harry Potter, livros no geral, cosplay, fica então de olho e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou falar muito mais sobre isso e sobre cosplays e tudo mais. Então dá essa focinha, por favorzinho. Deixa eu mostrar a minha blusa, porque ela é muito legal e merece ser vista. Lufa-lufa, melhor casa! Então, sem mais enrolações, eu vou falar sobre o vídeo. O vídeo é sobre minhas miniaturas. Eu não me considero uma colecionadora, eu só compro algumas coisinhas de séries ou filmes que eu gosto e também não sou rica, né? Eu moro sozinha, então tenho que pagar as paradas e tal. Então eu só compro realmente quando está sobrando uma grana, tanto que nem tenho comprado tanta coisa agora, né? Infelizmente. Aí eu compro, assim, quando eu gosto, quando eu junto um dinheirinho e vou lá e tal. Mas, assim, todas as que eu tenho eu amo muito. Tanto que eu pensei até em vender, mas desisti porque eu sou muito apegada, não consegui mesmo. Mas é isso, vamos lá. Vamos lá mostrar todas elas e vou falar um pouquinho sobre cada uma quando eu for mostrando. Então é isso, espero que vocês gostem. Ai, me arranhei. Então, em uma das paredes da sala eu tenho esses posters feitos pelo Fabio Valle. Aqui embaixo tem uns puffs, que é onde a cabeça está deitada. E eu tenho algumas miniaturas aqui. Tem os Breaking Bad, Game of Thrones, Outbrook Girls lá atrás. E tem o Supernatural. A Charlie foi presente do Leandro. Fala, Leandro! Então, essas aqui são só algumas que eu tenho nessa estantezinha aqui. Aqui eu tenho as duas versões de It, a mais recente. E a clássica. Aqui eu tenho também o Michael's Type, vocalista da Rian. Versão Simpsons. Nessa prateleirinha eu tenho algumas miniaturas de Harry Potter e o Sauron, de Senhor dos Anéis. Aqui eu tenho o BB-8 de controle remoto da Hasbro, que eu até fiz unboxing e review bem legal aí que tem no canal. É um pouco antiguinho o vídeo, mas está bem feito e bem maneiro. Aqui eu tenho a Rainha da Alice no País de Maravilhas. Nessa versão aqui. E a Instax, que eu ralei bem para comprar. Aqui em cima temos o Baymax. Temos o dragão que o Chicken Biscuit fez. Muito incrível. Para o meu cosplay de Naderos, mas eu nunca usei ele, na verdade. Só deixo como uma decoração. Tem o Dumbledore. Tem o Pelúcio. E tem as miniaturazinhas do Pickett, que eu ensinei também no vídeo e ensinei como fazer. Ali atrás é um amplificador que eu fiz para a aula de adereço cênico na faculdade e adorei ele e deixo ele exposto aí. Aqui nós vemos algumas coisinhas de McDonald's, de Star Wars, alguns brindezinhos. Temos esse amigurumi do Fred, Fred Mercury. Aqui temos mais alguns DVDs e temos a Hit Girl e o Kick Ass. Temos os Simpsons. E temos a Melzinha também. Embaixo mais DVDs, mais DVDs. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tour das miniaturas. Então, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. A maioria das coisinhas eu comprei na Epicos, que é a do Shopping Nova América. Para quem é do Rio de Janeiro deve conhecer. Ela tem agora em outros shoppings também. A Metropolitano, se eu não me engano. Eu vou botar na descrição do vídeo. Vou botar o Instagram deles lá. Tem também a Iron Studios, que na verdade também era no Nova América, mas mudou o nome. Eu vou botar também aí na descrição. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês curtirem, por favor, curte. Realmente, aperta ali. Se inscreve, divulga para os amigos. Ajuda muito o canal a crescer. Ainda mais agora que eu estou me soltando mais nas câmeras. Se vocês forem ver os vídeos anteriores, eu era mais... Travadona e mais decoradinho. Mas, cara, eu não consigo decorar. Eu tenho que ser espontânea. Senão não rola. Porque para mim, sei lá, é bloqueio na minha mente se tiver alguma coisa muito decoradinha. Então, por favor, me ajuda. Me ajuda. Ajuda o canal a crescer, por favor. Então, vamos lá. Clica aí. Clica aí. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Vou ficar falando se inscreve até você se inscrever. Vai, 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 vai. Se inscreve. Se inscreve. E aí, até lá. E aí, até lá. E aí, até lá.